E aí, beleza? Isso aqui é uma raça de boi, tá? É o Guzerate. Muito parecido com o Zebu. Eu acho que é a mesma coisa. Só que o Guzerate, ele costuma ter essa parte aqui mais clara. E assim, outras regiões mais escuras. Legal, né? Eu botei ele como bozo índicos. Esse desenho foi feito em 27 de 3 de 2011. Como eu falei pra vocês, isso aqui é o cupim. De toda a carne de churrasco, é a que eu mais gosto. E é gordura pura, né? Ele usa essas reservas de gordura quando passa muito tempo, né? Uma parte seca da região onde ele vive, lá na Índia. Então, essa raça desenvolveu essa boça de gordura aí que ele vai consumindo conforme vai tendo os meses difíceis, né? De fome. E a gente, quando cria esse animal, Essa boça de gordura aí, a gente bota ela inteirinha na churrasqueira, né? E vai assando. E fica uma delícia quando você tira aquelas tiras fininhas, né? Delícia. Quem gosta de cupim, comenta aí. E aí E aí E aí E aí